Aí, eu digo aí, vai à luta, conquista essa mulher, horas! Pra dar aquela ajudinha, reviramos nosso baú com a pu... Você quer aprender a amar? Como é que faz? Eu posso te ensinar, você quer aprender agora? Eu quero. O que você quer mesmo com essa mulher? O que você acha? O que você acha? Adivinha! Claro, pô! Essa mulher, agora que ela ficou rica, ganhou essa herança. Além disso tudo, é uma mulher bonita e gostosa. Com dinheiro, o que você acha? Claro! Você não tem outro lugar pra atender as clientes, não? Tem que ser lá em cima, é? Ela tava lá, né? Ela tava com sede. Ah, o que é isso aqui? Virou um bebedouro público, ah? Público não. Ele leva lá em cima pro que aqui embaixo, né? Faz barulho. Eu boto fé que ele vai conseguir. Hum, não sei.